Tá bom gente, eu vou lá comprar uns cigarros, mas eu quis fazer um vídeo bem rápido para Edir, para mostrar para ele esse exercício que eu uso para esquentar pneus e ficar pronto, e como que é o jeito de tirar essa moto quando está tudo certo com o banco e aqui no controles e tudo, então vou dar umas voltinhas aqui, talvez três vezes aí estou indo embora comprar cigarros, tá? Eu vou fazer alguns laps e depois eu vou pegar cigarros. Ok. Take it. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.